Há muitas maneiras diferentes de você passar a hora do almoço. As pessoas falam sobre um almoço energético ou um cochilo restaurador. Mas pense no poder que você poderia adquirir se passasse esse tempo em oração. Tiago 5,16 nos diz, A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, não importa o quão importante seja o seu trabalho, seja em casa ou no escritório, não se esqueça da importância do tempo que passamos orando. Seria muito bom nos unirmos na busca do Senhor, pedindo a Ele que guie nossos líderes e derrame sua misericórdia e graça sobre o nosso país. Você consideraria separar um tempo amanhã, talvez durante seu horário de almoço, para passar em oração? Transforme essa hora na mais poderosa possível. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL